Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações, que posso te oferecer. Tenho ternura para brindar-te, carícias para entregar-te, meu corpo pra te aquecer. Serão os dias mais felizes, se vive junto a mim, espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te, mil noites para viver. Tenho um mundo que é cor de raça, de coisas maravilhosas, que tanto sonhavas ter. Serão os dias mais felizes, se vive junto a mim, espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te. Mil noites para viver, sim, 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 tenho. Um mundo que é cor de raça, de coisas maravilhosas, que tanto sonhavas ter. Serão os dias mais felizes, se vive junto a mim, espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te, mil noites para viver. Sim, 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 tenho um mundo que é cor de raça, de coisas maravilhosas, que tanto sonhavas ter. Sim, 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 tem um mundo que é cor de raça, de coisas maravilhosas, que tanto sonhavas ter. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. O que é isso?